De fato, os grandes países com grandes populações e grandes territórios têm, por sua complexidade mesmo, têm uma tendência a olhar para dentro, porque eles, até de uma maneira proporcional à escala de sua realidade e de seus desafios. Mas nós sabemos que a solução de muitos dos desafios também dos grandes países passa por uma interação proveitosa, construtiva com o resto do mundo. E é fundamental que aqueles que se dedicam a pensar as relações internacionais e a trabalhar nessa frente, reflitam, discutam e proponham maneiras de, digamos, minorar o efeito desse dado de nosso DNA de grande país e de refletir sobre o lugar que nós queremos ocupar no mundo e, sobretudo, sobre como nós queremos interagir com o resto do mundo de maneira que essa interação possa resultar em benefício para o nosso desenvolvimento. O mundo vive uma quadra dinâmica em que você tem fenômenos que eram, inclusive, alguns deles inesperados, que resultaram de decisões tomadas pelas maiorias em democracias maduras também. E esse dado tem que ser levado em conta. A permanência dessas transformações ou não é algo que se verá, mas esse é um momento também em que a democracia brasileira vive um momento muito intenso, em que nossas instituições estão mostrando a sua força e é também um momento para o Brasil pensar dinamicamente e com contribuições de todos os segmentos de opinião e pensamento do Brasil em como nós queremos ser parte do mundo. O tom das trocas, inclusive, refletiu a liberdade com que os participantes do debate intervieram e, sobretudo, o espírito com que a Fundação Alexandre de Gusmão promove no Itamaraty essa discussão. Eu mencionei que o Itamaraty tem feito um esforço há mais de 30 anos, desde mesmo do restabelecimento, de antes mesmo do restabelecimento da democracia no Brasil, de fortalecer a academia e os setores que pensam em relações internacionais, até para que eles possam também criticar, propor e que nós tenhamos um país, como ocorre nas demais democracias maduras do mundo, em que haja um debate real que inclui a crítica, que inclui o confronto de ideias, também sobre a política externa e as relações internacionais. Eu fui o assessor do gabinete que o Lampreia, que era o segundo do gabinete dele, que o Lampreia escolheu para ajudá-lo nesse projeto. Então, eu indiquei colegas que vieram também contribuir para isso. Nós estudamos experiências de think tanks em outros lugares do mundo. Era algo que eu fazia além da minha função e foi um orgulho para mim participar do nascimento do SEBRE entre 1999 e 2000. É bom ver que esse think tank que era novo no Brasil, um think tank de relações internacionais, está se aproximando de completar 20 anos e é agora uma realidade irreversível que faz parte do nosso panorama no Brasil. E eu espero que surjam mais SEBREs no Brasil. Tchau. 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 Tchau.